Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O consulta ao doutor já está no ar. Você já ouviu falar de neurocirurgia sem cortes? A gente vai saber tudo no programa de hoje. Aproveita essa oportunidade. Hoje eu tenho o maior prazer de receber o doutor Júlio Pereira. Ele é médico neurocirurgião sempre traz novidades aqui para nós. Atualizadíssimo, doutor. Obrigada por ter vindo. É uma alegria, doutor, te receber aqui. Obrigada. Hoje a gente fala sobre neurocirurgia sem cortes. Queria entender. Neurocirurgia é um capítulo que ninguém quer viver. Ninguém quer passar por uma neurocirurgia. Se bobear, a gente não quer nem passar na consulta com o médico neurocirurgião. Quando há necessidade de fazer, salta aos nossos olhos. Tem uma opção que é minimamente invasiva. Estou entendendo aqui que com recuperação de repente mais rápida, né? Parece menos invasivo. Enfim, explica um pouquinho para a gente. Chama neurocirurgia sem cortes. Como é isso? Isso, Denise. Basicamente é o seguinte. Seria radicirurgia. Toda vez que vem o termo cirurgia, né? Obviamente, automaticamente já pensa. Vai cortar, né? Por isso que é o termo cirurgia. Mas no caso a radicirurgia, ela foi desenvolvida e foi criada e tem a participação do neurocirurgião, que é basicamente uma técnica que a gente nem chama de minimamente invasiva porque não precisa de nenhum procedimento cirúrgico. Não tem corte, não tem anestesia e ela é específica para alguns tipos de lesões, que a gente vai falar um pouquinho mais aqui. Mas só para o pessoal me entender. Obviamente, a medicina vai evoluindo e novas técnicas vão se agregando. Não significa que uma vai cancelar a outra, né? Então, a neurocirurgia, ela tem seu papel. As lesões, que elas são volumosas, que elas são grandes, a depender do tipo histológico, se você quer saber, sem dúvida vai continuar sendo feita a neurocirurgia habitual como é feita. Obviamente, como você falou, né? As técnicas estão ficando cada vez mais precisas, com risco menor e essa técnica vai continuar. No caso da radicirurgia, ela é uma técnica que envolve uma equipe multiprofissional, que envolve o neurocirurgião, envolve o radioterapeuta, envolve o físico médico, e envolve também os técnicos que vão estar atuando junto. Então, é como se fosse uma técnica de radioterapia, mas com a dose focal específica, que você trata uma série de lesões que antigamente não era possível ser tratada. Só tratava com cirurgia. Então, é uma técnica que veio para agregar. Então, não é? Porque, às vezes, a gente chama de sem corte e é sem grandes cortes, né? Perfeito. Minimamente invasivo, mas você tem ali, enfim, vai ter uma cicatriz, você vai ter uma incisão. Aqui é sem corte mesmo. Isso, isso mesmo. Eu gosto de falar o seguinte, toda vez que tem técnicas que envolvem outras tecnologias, é difícil da pessoa entender, né? É mesmo. Porque, por exemplo, a gente como neurocirurgião, basicamente, o treinamento, tudo da gente, desde a residência, é dentro do centro cirúrgico, né? Então, você vai operando, é para cortar, né? O seu treinamento é para isso. Quando eu me envolvi com a radioterapia, isso foi até em Minas Gerais, né? Depois fiquei um tempo nos Estados Unidos, na UCLA, também estudando isso. É um ambiente diferente, né? Primeiro porque você vai estar com outros profissionais. Vai ter o radioterapeuta, o físico médico. E tudo é feito, planejamento, tudo no software. Então, você tem um aplicativo, tem tudo isso e você vai vendo qual dose a lesão necessita, que dose você vai dar, o que está do lado daquelas estruturas, que risco tem. Por isso que é uma equipe tão grande para atuar dentro de uma radiocirurgia. A título de curiosidade, Brasil e Estados Unidos, a gente fica um pouquinho atrás nessas tecnologias, na chegada aqui no Brasil, como é? Ainda tem um delay, né? São Paulo, obviamente, é um caso à parte, né? As maiores cidades do mundo, né? Então, ela está bem nesse ciclo. Mas, sem dúvida nenhuma, a maioria são desenvolvidas de lá, né? Então, tem patente de lá, chega para a gente mais caro, né? Tem aquilo que se chama até de custo Brasil, né? Então, tem uma série de coisas. Mas, assim, o Brasil, sem dúvida, os grandes centros não deixam nada a desejar. Então, a mesma tecnologia que tem lá, tem aqui, na radiocirurgia. Tá. Como você falou, então, não é que, porque tem, para algumas lesões disponível, né? Essa técnica, não é que as outras ficaram para trás, mas para quem tem a possibilidade de buscar isso, está ali perto de você, e a gente também não sabe, o doutor vai falar para quais lesões essa técnica sem corte vai funcionar. Mas, estou entendendo que, às vezes, a gente não dá para esperar, né? Perfeito. Na neurocirurgia, sem dúvida, quando a gente fala neurocirurgia, pensa em doenças graves, né? Porque está no cérebro, é o órgão mais importante, né? Então, todo paciente chega para a gente do consultório, é o olhazinho de desespero, né? Se fosse comigo também, ia ser a mesma coisa, porque é um órgão delicado e é uma lesão que, sem dúvida, tem uma série de preocupações. Então, onde a neurocirurgia se encaixa muito bem? Em lesões pequenas, então, lesões até 3 centímetros. Isso, a grande maioria das radicirurgias que a gente faz é para metástase, então, o paciente tem uma lesão no local e migra para outro local. Antes da radicirurgia, a única opção que você teria era fazer uma cirurgia aberta para tirar. Ou aquela radioterapia mais antiga que envolvia o cérebro inteiro, né? A radicirurgia, não. Você vai dar uma dose focal na lesão. E hoje em dia, o que está acontecendo? Os pacientes com câncer estão vivendo cada vez mais, cada vez melhor. Então, a incidência de metástase, quando eu falo de cérebro, mas incluem também a coluna, que a neurocirurgia não trabalha com os dois. Hoje, a gente diz que 30% a 40% dos pacientes oncológicos, eles vão ter metástase ou no cérebro ou na coluna. Então, a incidência realmente é muito alta, porque no resto do corpo a gente conseguiu controlar muito bem os oncologistas. Então, essa técnica funciona bem para pacientes com câncer? Perfeito. Essa é uma das aplicações. E é mais comum, porque é uma doença que tem sido uma prevalência muito grande. Serve para os meningiomas, que são tumores benignos de crescimento lento e lesões pequenas também. Obviamente, nesse caso, nos meningiomas, se a lesão estiver no lugar de simples acesso, é possível você tirar e o tumor sumiu, né? A radicirurgia, você dá a dose, consegue ter uma taxa de controle bom, para o meningioma, que eu estou usando, quase 90%, 95% de controle em 5, 10 anos. Então, é um controle muito bom. Mas, sem dúvida, a lesão fica ali. Então, você tem que fazer ressonância. Ela controla e evita que cresça a lesão. Mas, uma cirurgia aberta retiraria a lesão? Retiraria a lesão. Então, isso é a ser conversado? A ser conversado. Isso é curioso, porque a maioria dos pacientes, e quem está assistindo também, acha que a medicina é muito simples, né? É isso e aquilo. Mas, geralmente, você tem que individualizar o caso. Então, tem pacientes que vai colocar, eu sempre faço isso no consultório, os prós da radicirurgia, os contras e o paciente individualizado. Por exemplo, tem paciente que tem alto risco cirúrgico, né? Então, a cirurgia não chega nem a ser uma opção. O paciente com idade mais avançada, então, a radicirurgia, ela se encaixa muito bem. É dei rosto, né? O paciente chega, faz o tratamento e vai para casa. Não precisa nem ficar internado. Eu digo que nem dei rosto, né? Como você faz um exame, né? Você faz o tratamento e continua. Ele tem baixíssima taxa de complicação no curto período, mas tem esse aspecto que você tem que ficar acompanhando a lesão. Então, para os tumores benignos, a gente tem essa preocupação de decidir bem quais são os riscos, quais são os prós e quais são os contras. E outra lesão, que é muito comum a gente fazer radicirurgia, que envolve, a gente chama as má-formações arteriovenosas, que são vasos. Então, às vezes, a pessoa nasce com aquilo e o vaso, ele se comunica com a veia e tem um risco de sangramento. São uma das lesões mais difíceis de tratar na neurocirurgia, porque elas são difíceis cirurgicamente de se resolver e também com alta morbidade. E aí você vai envolver o neurocirurgião, a equipe da radicirurgia que eu falei, e também o endovascular, que é outra técnica minimamente invasiva, que ficou muito popular por causa do estente do coração, né? Embolização de aneurisma, mas também trata as má-formações. Então, o neurocirurgião faz parte dessa equipe? Perfeito. Ele está lá no momento dessa cirurgia? Perfeito. Tem anestesia? Não precisa. A maioria dos pacientes, eu digo, a maioria 98%. Por quê? Basicamente, tem alguns aparelhos, eu vou dizer o nome só porque quem está com essa preocupação, ele vai ver. Os aparelhos, todos eles vão fazer a radicirurgia, né? Que é o Gamma Knife, que tem um nome muito forte. Então, quando você bota a radicirurgia no Google, vai aparecer logo. É um dos aparelhos que é possível fazer. Tem o Linac, que nos outros estados que eu trabalho, é o que utiliza. E tem o Cyberknife, que é outro. Costumo dizer que os três funcionam para a radicirurgia. E não tem evidência que um é melhor que o outro. Mas, cada lesão, cada localização, essa equipe vai se reunir para decidir o que é melhor ser feito. Programar essa cirurgia? Com certeza. Já já eu volto para saber dessa programação. E quando a gente fala de um tumor cerebral benigno, a gente sabe que, de repente, vai mexer, está numa área, não tem área que não seja nobre no cérebro. A gente já até fez um programa inteirinho falando sobre esse assunto. Não tem que não seja nobre. Isso dá um medo no paciente, né? Mas é benigno. Como está crescendo, você precisa remover. Então, essa conversa, eu estou achando que, até dependendo do perfil do paciente, naquele determinado momento, talvez ele prefira de um jeito e não do outro. Com certeza. Aí, eu acredito que se planejar vai ser tão importante, a gente vai entender se outros profissionais, se a consulta é sempre só com o neurocirurgião, e a partir dali, você planeja com a sua equipe, porque, afinal, a gente escolhe o médico. Com certeza. E o médico escolhe a equipe dele, né? Já, já, a gente vai entender isso, inclusive sobre os tumores benignos, que geram muita dúvida. Vou voltar a conversar com o doutor Júlio. Doutor, os tumores benignos no cérebro geram muita confusão, porque tumores benignos em outras partes do corpo têm repercussões diferentes do que no cérebro, né? Esse crescimento pode fazer com que a pessoa perca a visão, por exemplo, perca a capacidade motora, e aí não se consegue entender, mas o S é benigno, por que eu tenho que mexer, né? É uma das questões a serem conversadas, olha, vamos fazer esse tratamento que ele é conservador, vamos fazer dessa forma, pode ser que primeiro você faça essa cirurgia sem corte, essa radiocirurgia, e depois precise fazer uma cirurgia aberta? Como é isso? Isso mesmo, Denise. Os tumores benignos, eles geram muita dúvida. Eu vou te contar só um detalhe, mais ainda do que você já explicou também, né? E falando dos tumores benignos. Por exemplo, muitos pacientes, eles têm achado incidentais. Eles fazem o exame procurando a coisa e às vezes acham esses tumores benignos. E gera grande dúvida, né? Vou tratar ou não vou tratar? Primeiro lugar, não é todo tumor benigno que precisa de tratamento. Então tem pacientes que encontram meningiomas muito pequenos e eu não indico nenhum procedimento e fico acompanhando. A gente tira uma foto, a ressonância é uma foto do momento, né? Não sei se aquilo cresceu, se aquilo diminuiu, que tamanho está. Então às vezes você necessita acompanhar. O neurinoma, que é um tumor do nervo auditivo, né? Também, às vezes é comum da gente achar ele pequeno e ficar acompanhando. E como você falou, são técnicas que podem se somar. Às vezes o neurocirurgião, né? A gente tira parcialmente uma lesão, você começa a tirar a lesão e chega um determinado momento, hoje é feito tudo com monitorização, o neurologista na sala de cirurgia fala assim, ó, está mexendo no nervo. Se você continuar manipulando, esse paciente pode sair com algum déficit. Separa a cirurgia e às vezes encaminha esse paciente para fazer uma radiocirurgia complementar. Quanto menor a lesão, melhor o funcionamento da radiocirurgia. Essa é uma questão muito legal de saber. Durante a cirurgia, durante uma neurocirurgia, cirurgia convencional, aberta, você consegue saber, olha, a partir daqui não dá mais. Você consegue ver as reações ali, mais que isso vai mexer, vai comprometer a parte motora. A gente vê em alguns seriados, tem algumas questões assim, que mostram neurocirurgias, mas a gente não sabe se é ficção ou se é verdade, né? Existe sim. Isso é bem curioso, porque a maioria dos pacientes que a gente marca uma cirurgia, amanhã eu vou ter cirurgia, você conversa com o paciente, ele tem a sensação de que ele vai entrar na sala e pode morrer. Isso é muito raro de acontecer, ou sair com alguma sequela grave. Geralmente, na neurocirurgia, você tem uma previsibilidade. Então, eu vou dar exemplo. O paciente tem uma lesão na região motora. Eu vou explicar para ele. Depois da cirurgia, você pode ter algum déficit motor. Então, há uma previsibilidade. E hoje em dia, nos serviços que eu trabalho, toda neurocirurgia vai ter uma monitorização intraoperatória. Se não todas, mas a grande maioria que envolve tumor, da manhã que eu vou fazer, vai ter monitorização. Por quê? Tem um neurologista que ele vai estar só preocupado com a função. Então, se o paciente está dormindo, ele não está movimentando e você está operando, óbvio que você entende de neuroanatomia, mas nada melhor do que ter o neurofisiologista fazendo todos os testes durante o procedimento. Então, essa conversa durante a cirurgia acontece. E eles informam para a gente, teve alguma alteração em tal local. Você está mexendo aí, como está? Então, hoje em dia, anestesia, neurofisiologia e neurocirurgia, toda cirurgia, basicamente, ou quase toda cirurgia, eles vão estar trabalhando junto. Isso traz segurança, né? Muita segurança, tanto na coluna como no cérebro. Agora, aquela cirurgia que você faz, por exemplo, que a gente já conversou aqui, eu não sei se é só ela ou se aquele é um tipo de cirurgia que pode ser aplicada para aquela finalidade, a do Parkinson, por exemplo. Onde o paciente está acordado e a gente quase não consegue entender como que você está mexendo no cérebro da pessoa e ela está acordada te respondendo, né? Se é um professor de matemática, você está ali pedindo para ele fazer algumas equações, resolver alguns problemas, né? Atividade que ele utiliza não só conversar, mas também para aquela finalidade que pode mexer com outras áreas do cérebro. A gente não consegue entender como é isso. É só para aquela aplicação do Parkinson? Não, tem várias. É curioso, porque assim, a gente imagina, quando a gente vê, assustador, né? Parece uma coisa de ficção, mas acontece, porque a gente sabe onde tem sensibilidade. Então, a pele da gente é sensível, então você vai fazer um bloqueio, o anestesista vai dar uma leve sedação, a parte óssea e da meninge, ele tem receptor de dor. O cérebro, por incrível que pareça, não tem receptor de dor. Então, se você passou por essa fase da cirurgia, às vezes fez uma sedação leve e depois despertou o paciente, ele vai estar acordado conversando com você, sendo possível você manipular o cérebro. Quais são as cirurgias que são essenciais? Motora, porque imagine, você vai botar um eletrodo no local do Parkinson e você vê o paciente que ele parou. Você consegue manipular, ver se vai ficar mais para um lado, mais para o outro. Então, você tem noção, médio, tem atlas que fazem isso, onde está aquele núcleo que você quer ativar. Só que o teste que a gente chama fisiológico do paciente desperto é essencial e ajuda muito. Por isso que nas cirurgias de parça são feitas. Outra coisa era da linguagem. Eu falei, você viu o tempo todo, a motricidade está mexendo, mas a linguagem é tão complexa que na neurofisiologia você ainda não tem uma coisa com tanta segurança. Então, muitas vezes você tem que fazer uma cirurgia com o paciente acordado no momento que você está ressecando. Porque o que vai limitar é ele estar falando e você dá o estímulo. Vai falando, ele dá o estímulo. Ele parou de falar, você sabe, opa, ali é o meu limite. Mas são situações específicas. E é tão curioso que esse é o seu dia a dia. Você fala com tanta tranquilidade, opa, aqui é o meu limite e você não deixou nenhuma lesão, né? Você simplesmente sabe que a partir dali há um problema, né? Claro que a experiência traz isso. A gente nunca pode, as pessoas costumam dizer, ah, mas isso é simples. Não tem cirurgia simples, né? Você estudou para fazer isso e eu sei que você está muito capacitado, mas não é porque você faz bem que a gente pode dizer que é simples, né? Com certeza. Eu gosto de dizer o seguinte, tudo é uma rotina, né? Então a ciência é isso que é fantástica dela, né? Antes da gente chegar aqui, milhares de pessoas durante muitos anos fizeram. Tanto que antes da anestesia não era possível fazer uma neurocirurgia, né? Porque como você ia deixar a pessoa desperta manipulando? A monitorização trouxe mais informação. E quando alguém me fala isso, né? O quanto é incrível, eu falo assim, realmente, quando a gente começa tudo é meio mágico, né? Depois você entra na rotina, você faz no automático. Eu gosto de brincar quando me perguntam se em programa eu falo a mesma coisa você, você está falando comigo, ouvindo alguém falar, olhando, então você domina uma série de rotinas, né? Na medicina é a mesma coisa. A grande diferença da gente é que a gente tem que colocar o paciente o risco disso. Então o paciente idoso me falou, achei fantástico, ele falou, ó Júlio, eu já passei por quatro cirurgias. Antigamente o médico não falava nada, dizia, ó, tem que fazer e pronto, e a gente sentava e fazia, né? Então, aí eu brinquei com ele, eu fiz assim, porque o grau de informação que a gente tem hoje é tão maior e o grau de informação que o paciente tem hoje com a internet é muito maior. Então a gente está falando aqui do programa, né? Quantidade de pauta boa que você faz e quanto tema tem, porque justamente é isso. A gente tem tanta informação que nosso papel do médico é muitas vezes dizer tem essa técnica, tem essa técnica, eu faço essa e essa, mas vale a pena você ouvir a outra opinião. E aí juntos a gente vai decidir qual é o melhor. Eu tenho o maior orgulho de fazer parte desse time e de conduzir o programa, porque não é um debate médico. Então aqui você vem e fala o seu posicionamento, a sua conduta, traz a sua experiência e vem outro neurocirurgião e agrega com outra experiência e a gente não confronta, não tem confronto, porque no final a escolha é do paciente, né? Com certeza. E é uma coisa muito comum um paciente na consulta, eu sempre respondo a mesma coisa, ele fala assim, e se fosse sua mãe? Porque eu acho que o amor máximo é de mãe para filho. Isso mesmo. Aí eu costumo brincar assim, eu não sei a resposta, porque eu ia colocar para ela as opções e ia decidir junto. Então dá a impressão que a gente médico tem todo o controle da informação e aí vai sempre decidir o melhor, né? Mas o melhor, às vezes, para um paciente pode ser diferente para o outro, né? Eu tenho, por exemplo, muito paciente que é do Nordeste, então eles vêm tratar aqui. Essa está fora de casa, vai influenciar na decisão dele, vai ter uma logística familiar, um parente vai ter que vir. Então assim, a medicina, ela tem um aspecto técnico-científico que a gente domina muito bem, mas tem também um aspecto de decisão pessoal, né? Então tem paciente que chega no limite dele e fala, ó, tratamento eu vou até aqui. E aí ele explica por quê. E a gente médico está sempre manejando com isso. E quando você traz essa opção do sem corte, então dessa rádio, cirurgia, eu sei que tem paciente, tem perfil de pessoa que não consegue dormir se souber que tem ali uma situação, um tumor, algo que poderia ser totalmente retirado em cirurgia, mesmo que aberta, mesmo que com algum risco um pouco maior, do que fazer a radicirurgia e seguir controlando. Perfeito. Tem uma área da medicina que a gente chama gray zone, né? Que vamos dizer assim, área de dúvida. O que é que é área de dúvida? Que você tem uma possibilidade das duas técnicas. Então as duas técnicas, tanto a radicirurgia como a neurocirurgia é possível, então não está errado, que é bem comum às vezes vir um paciente para a segunda opinião e falar, tá, o médico disse isso, você disse aquilo, qual é o melhor, né? Eu costumo dizer que o bom de você ouvir várias opiniões é isso. Cada pessoa vai falar um pouquinho diferente, duas pessoas não contam a mesma história, mesmo com a mesma informação igual, e você tem a sua opção. Então no caso da radicirurgia e da neurocirurgia, essa gray zone existe. Às vezes são meningiomas, o local é delicado, o médico que indicou a cirurgia, ele fala dos riscos disso, a radicirurgia tem um outro porém também e aí você, quanto mais informação você tem, vai ajudar na sua decisão. Perfeito. Então essa área de dúvida, gray zone, hein? Isso, é. Que é justamente, vamos dizer, a área cinzenta, se a gente fosse traduzir, né? Porque tem muita coisa na medicina que é preto no branco, né? Eu costumo dizer para o paciente no consultório que às vezes você vê uma lesão muito grande, uma metástase e o paciente chega no seu consultório e você manda para o socorro. Não há dúvida, né? Então é muito claro, na cardiologia, o paciente infartando vai para o hospital e vai mandar tratar e vai fazer. Mas tem aquele que tem uma estenose e aí fica na dúvida qual o risco do infarto. Então assim, na medicina, na neurocirurgia é muito comum. Lesões benignas, lesões pequenas, você não sabe se está crescendo ou não, o sintoma do paciente às vezes, não é tão por causa dessa lesão e você opta para acompanhar para ver o que vai acontecer. Então tem uma série de variações que são inerentes da ciência que tem dúvidas. Então muitas dessas doenças elas geram dúvidas sim. Aí houve uma lesão que pode ser tratada com essa radiocirurgia, essa neurocirurgia sem corte. A gente costuma pensar em planejamento em algo que leve um tempo. Perfeito. Como é isso na radiocirurgia? Pode ser que esse planejar seja uma conversa rápida com a equipe e já vai para o local adequado para fazer? Perfeito. A radiocirurgia tem um vídeo que eu vou pedir daqui a pouco, mas basicamente que envolve pegar as imagens, então você vai ter uma tomografia, uma ressonância atual do paciente, a gente pega essas imagens, vai sentar no local de planejar, então vai desenhar as estruturas vitais, tronco, nervo óptico, olho, delimitar a lesão e aí vai começar a calcular, que o físico faz muito isso, o planejamento, qual dose vai dar, que impacto tem naquela região local, vamos aumentar a dose, não vamos, quanto maior a dose, melhor para o tratamento da lesão, por outro lado, o risco pode aumentar um pouquinho. Então, depois de tudo isso, você chama o paciente, faz também o molde, que é uma máscara para fixar a cabeça, vai ter na ilustração e todo mundo vai entender, não preocupe. A gente chama a ilustração. E logo depois disso, você faz esse planejamento, fez tudo e vai para o tratamento, que dura poucos minutos, geralmente é menos de 30 minutos, depende do tamanho da lesão, da quantidade de campos que coloque. Mas aí tem ilustração, todo mundo vai entender o que eu estou falando. Vamos fazer o seguinte, a gente abre o intervalo no próximo bloco, se a gente já volta com esse vídeo para ilustrar, eu sei que é difícil, não é o nosso dia a dia, é uma coisa nova, é a primeira vez que a gente fala sobre isso no consultor ao doutor, então através do vídeo a gente vai conseguir entender melhor como tudo isso é feito, mas você não pode mudar de canal, não mexe no controle remoto, eu te vejo no próximo bloco, até já. Nós estamos de volta, hoje trazendo uma super novidade aqui no consultor ao doutor, neurocirurgia sem cortes, essa radiocirurgia que a gente está entendendo no consultor ao doutor de hoje, aproveita a oportunidade, você pode ligar para cá e perguntar o que você quiser sobre neurocirurgia, a gente traz essa novidade, mas você que tem uma dúvida e queria uma oportunidade para perguntar para um neurocirurgião, a vez é agora, agora é a hora de você fazer a sua pergunta, 0 operadora 11, 33375886, também pelo facebook.com barra consulta ao doutor, facebook.com barra denisiluque, lá no meu Instagram, arroba denisiluque, portas abertas para a sua participação também. Hoje eu tenho o maior prazer de receber o doutor Júlio Pereira, médico, neurocirurgião. Vamos voltar com a ilustração? Vamos colocar o vídeo na tela, que é para a gente entender como tudo isso que o doutor falou, como é feito, nada melhor do que ilustrar, vamos ver. Perfeito, então aqui a gente consegue ver o aparelho que faz a radicirurgia, como eu falei, tem várias marcas, mas basicamente a pessoa vai ficar deitada, já foi feito o planejamento, a máscara dá essa imobilização para não errar o local, obviamente, não pode mexer, então tem que estar muito fixo, e a partir daí é feito um raio-x para ver que o posicionamento está correto, o paciente não mexeu, e aí ele pega essa imagem junto com o que a gente foi feito o planejamento anteriormente, e a partir daí esse equipamento, o acelerador linear, começa a acelerar as partículas para fazer a radicirurgia, e esse aparelho ele vai rodando de acordo com o que você planejou antes e vai fazendo as radicirurgias, então é uma técnica que ela é segura, ela é replicável, então no mundo todo se faz semelhante com os mesmos aparelhos que é feito aqui no Brasil, e aí você tem já estudos com milhares de pacientes mostrando que para lesões como meningioma, como neurinoma, como MAV, e principalmente o que a gente mais faz no dia a dia que são as metástases, metástases são lesões pequenas e múltiplas, então com a radicirurgia você pode tratar múltiplas lesões, no caso da neuro eu ia ter que fazer vários cortes, várias lesões para você retirar, principalmente lesões pequenas em locais difíceis e é possível você controlar elas. Quando você fala da metástase, são metástases de tumor do próprio cérebro ou de outras regiões que migram? De outras regiões, então para você ter ideia quando a gente fala de tumor cerebral, o destaque grande que a gente tem são as metástases, porque as pessoas têm tumor, a gente sabe com o envelhecimento da população, oligosintomáticas e muitas vezes quando descobre, eu gosto de dar exemplo que a pessoa vai entender, você falou ali do tumor benigno, porque o cérebro gera tanta preocupação, o cérebro está dentro de uma caixa fechada, então por exemplo, se você tem um tumor no abdômen ele pode crescer dando poucos sintomas, no cérebro não, muitas vezes um tumor que não é tão grande, pequeno, mas vai na área motora, a pessoa perde o movimento, então muitas vezes a descoberta do tumor primário que não é no cérebro é por causa da metástase, então há uma incidência relativamente alta de pessoas que começam já e descobrem o câncer porque já tem uma metástase. Ali a gente, quando acompanha as imagens, o paciente está sozinho na salinha. Perfeito. Você está em um outro lugar supervisionando tudo isso acontecer. Isso é, tem um técnico da radioterapia que ele posiciona o paciente, ele ajuda a localizar e a gente fica com a sala do lado, óbvio porque está dando radiação, e com câmera e vendo tudo o que está acontecendo. Até porque como ele está com a cabeça fixa, a gente sempre orienta. Sentiu alguma coisa, avisa que para, porque cada pessoa reage de um jeito, mas a grande maioria das pessoas faz muito tranquilo. E essas são as imagens que vocês veem? Essas imagens que a gente vê, porque para evitar que tenha qualquer movimentação da cabeça, a gente vai regulando isso. É uma responsabilidade muito grande, é radiação, a pessoa não pode mexer, que é para você ir no alvo, no foco ali planejado. E você está fazendo lesões milimétricas, então qualquer movimentaçãozinha se poderia prejudicar. Por isso que esses aparelhos têm tantos profissionais envolvidos, porque vai estar conferindo todas as informações. Quando a pessoa sai dali, terminou esse processo, terminou o procedimento, ela sai como se nada tivesse acontecido? Ela não sente nada. É curioso, é isso que quando acaba a pessoa fala, é isso? Porque geralmente... Tem certeza que fez? Porque como ele não tem nada, não tem cheiro, não sente dor, não sente nada, ele só vê um aparelhinho mexendo. Porque a radiação, diferente da cirurgia, eu gosto de dizer o seguinte, quando você faz a cirurgia, o risco é altíssimo, mas no momento. Então quando acaba a cirurgia, a notícia a gente já dá para a família, né? Tirei tudo, não tirei, foi parcial, teve isso, que é do momento. A radiação não, ela faz o efeito na hora e continua fazendo. Por isso que são técnicas diferentes, a lógica é diferente, por isso que a radicirurgia, tumores muito grandes, é complicado ela tratar, porque você precisa muitas vezes resolver aquela pressão no cérebro que está tendo. Exames depois, então você falou que o resultado não é imediato, ele começa a fazer efeito ali na hora, mas ele vai progredindo. Faz algum tipo de exame depois? Faz, geralmente com os 45 dias a gente faz uma nova ressonância para ver se tem o edema, como eu falei, baixo o efeito colateral, mas tudo na medicina, qualquer tratamento tem seus riscos, que são edema, radionecrose, são baixíssimos, menos de 1%, mas você tem que fazer esse exame para controlar. E depois continua fazendo a cada seis meses os exames, a depender do tipo de lesão, no caso de uma metástase, você faz com uma frequência maior para ver o que é que está acontecendo, como o paciente está reagindo naquele tratamento. Nesse meio tempo, a pessoa que trabalha e está se sentindo bem, ela volta a trabalhar, rotina normal, casa, filhos. Isso, tem muitos pacientes que vêm de outros estados, como você falou, não é uma técnica tão bem difundida, no Brasil, como o Brasil é tão complexo, então muitos pacientes vêm com as 48 horas, eles voltam, pegam um avião, então não tem nenhum risco assim tão elevado, por isso que é possível fazer tudo isso. Não sei se você tem essa informação, se não tiver, não tem problema, questão de convênio, coberturas. É, está no rol da ANF, tanto que até pacientes que às vezes, que eu sei do seu programa, como ele é tão diverso, no sistema público de saúde, está dentro do rol de procedimentos. Então, se um paciente, muitas vezes, acontece dele ir, na cidade dele não tem, mas se o médico indicou, passou pelo neurocirurgião, passou pelo rádio, ele disse que precisa, o SUS tem até um termo que é tratamento fora de domicílio, se você botar TFD, tratamento fora de domicílio, você encontra, então muitas vezes, o paciente está no estado e o estado tem que bancar o tratamento dele em outro, se precisar mesmo dessa técnica. Porque às vezes, a pessoa não está com a saúde plena para se submeter a uma cirurgia aberta. Essas vezes, é a opção que vai trazer o maior benefício e não está equiparada ali. A outra, ela tem que esperar muito mais tempo para fazer. Isso pode ser levado em consideração. Pode ser em consideração. por isso que é equipe multidisciplinar, não é decisão fácil. Então, muitas vezes, como eu falei que metástase é também muito comum e além do meningioma e outros, o paciente é o oncologista dele e às vezes parte do oncologista, ó, eu sou neurocirurgião e faço a cirurgia aberta também. Ele fala, ó, Júlio, era uma opção, mas, ele tem uma lesão no pulmão, ele tem isso, a quimioterapia atrapalha a cicatrização, eu não acho prudente a gente fazer. Então, às vezes, que eu até brinco com os oncologistas, o oncologista segura a mão do cirurgião, né, fala assim, vamos segurar um pouquinho e vamos fazer outra técnica, é possível ser feita, então assim, realmente não é decisão fácil, é individual, ela é coletiva e, obviamente, o centro está o paciente, né, o médico vai colocar os prós e os contras e aí definir. Tem alguma contraindicação a radicirurgia? Não, não tem contraindicação, porque assim, qualquer técnica, ela tem os seus prós e os seus contras, o grande problema quando a gente fala de cirurgia é que tem a questão de coagulação, anestesia geral, uma série de coisas, no caso da radicirurgia, para você ter ideia, até paciente está anticoagulado, que não dá para fazer nenhum tipo de procedimento cirúrgico, é possível você fazer a radicirurgia, então a grande questão são pacientes assim, que estão agitados, coisas que você não consegue imobilizar, que às vezes você precisa do auxílio do anestesista, mas são situações muito específicas, até criança, se vocês botarem na internet vai ver que hoje eles têm até desenhinhos que colocam, para a criancinha ficar parada, porque não é uma situação que é fácil para a criança, e elas conseguem fazer. Ah, e a gente sabe que os tumores em crianças geram ainda mais preocupações, né? Com certeza, com certeza, e muitos deles... elas se recuperam muito bem, mas dá uma dozinha de precisar fazer uma cirurgia aberta, né? Isso, tem muitos desses, eu tive recente, má formações, que a criança nasce com uma formação arteriovenosa, muitas vezes, essa por exemplo, foi embolizada várias vezes pelo endovascular, a embolização ele coloca como se fossem umas molinhas e umas colas para tentar fechar aquele vaso, mas não conseguiu fechar completamente e mandou para complementar com a radicirurgia. Então, óbvio, quando a gente fala em radiação, em criança é o medo de todo paciente, ah, isso pode gerar câncer, a radiação da câncer, como é isso? No caso da radicirurgia, a gente sabe que tratar meningioma, tratar essas lesões meninas, não vão ocasionar o câncer. Qualquer radiação dada tem uma série de precauções que a gente vai tomar, mas no caso da radicirurgia, a grande vantagem dele é que o tratamento é focal e local. Já já eu volto para saber, chegaram perguntas aqui, quem tem o marcapasso cardíaco e quem tem o marcapasso o marcapasso cerebral, essas pessoas podem se submeter a essa radicirurgia, tá? Já já, o doutor explica para a gente, agora tem recado para você aqui. Vou voltar a conversar com o doutor Júlio. Doutor, chegaram perguntas aqui. Quem tem marcapasso cardíaco e marcapasso cerebral podem se submeter a essa radicirurgia que a gente está falando hoje? Isso. O marcapasso não é uma contraindicação, mas você tem que conversar muito com o cardiologista que está acompanhando porque tem alguns pacientes com marcapasso que eles não podem fazer ressonância, o marcapasso cardíaco. O marcapasso cerebral de hoje, eles já são compatíveis com ressonância, não é uma contraindicação absoluta, mas no caso do cardíaco vai ter que conversar porque a ressonância ajuda muito a gente a fazer imagem. É possível fazer sem, você não vai ter tantos detalhes, então é uma situação bem específica para conversar, mas não é contraindicação absoluta. Por isso que equipe multidisciplinar, se você já tem uma pendência cardíaca, com certeza o seu cardiologista vai fazer parte dessa equipe, ele tem que estar alinhado, ele tem que saber do que se trata uma radicirurgia. Isso, e tem muitos tipos de marcapasso, tem uns que eles podem fazer ressonância, outros que não podem, então é muita variação. De repente tem alguma manobra que você possa fazer, monitorado ali no serviço de saúde e de repente... É curioso, a gente diz que até cirurgia mesmo que a gente vai fazer, a gente usa uma série de coisas elétricas, né? E às vezes tem que o cardiologista, o aritmologista, ele vai no centro cirúrgico e às vezes mexe no aparelho, desligando, colocando outra coisa, então assim, geralmente são situações muito específicas que a gente tem que conversar com especialista que acompanha. Equipe multidisciplinar, Sem dúvida. Com certeza você que tem a sua pendência de saúde, já faz o seu acompanhamento, o seu médico também vai ser integrado a essa equipe, porque isso é fundamental, Sem dúvida. Hoje é difícil ter um médico que te acompanha há muitos anos, ou que descobriu o seu problema, te acompanhar até o final da vida, eu sei que isso é muito difícil, questão de convênio, aí o médico não atende mais, e você muda o plano, ou ficou longe da sua casa aqui em São Paulo, isso é muito comum, né? É. Lugar longe, um lugar longe do outro, mas é importante ter equipe multidisciplinar, porque você tem que fazer tudo com segurança, né? A gente está falando de algo que é para promover o maior sucesso, né? Que tem suas vantagens, é para realmente dar vantagem ao paciente. Sem dúvida nenhuma, isso que você falou é importante, o médico da família, o médico que acompanha a sua saúde geral, tem muito cardiologista, né? Que acaba virando, tem um vínculo com o paciente muito grande, o geriátrio é essencial, porque eu costumo dizer que a gente divide a medicina em especialidade para facilitar a nossa vida, não dá para a gente saber e fazer cirurgia de tudo, né? Mas quando você tem um médico que está preocupado da pessoa como um todo, é muito comum, né? A gente nota que vai tudo melhor, né? Já tem até estudos mostrando isso, né? Porque ele consegue otimizar, né? No caso do paciente oncológico, o oncologista acaba fazendo muito esse papel. A Rosimeira, aqui de São Paulo, ligou, deixou a pergunta dela e aqui vai. Rosimeira quer saber se não dá para mexer em algo no cérebro, fazer uma, cirurgia minimamente invasiva, olha quanta tecnologia a gente mostra aqui hoje no programa, para retirar as compulsões alimentares, por exemplo. Hoje a gente tem muito bem estabelecida a cirurgia bariátrica, que tem excelentes resultados, mas nada como a gente pensar que algo vá no foco do problema, né? Que é o cérebro. Tem algum estudo recente falando sobre isso, doutor? Pronto. Rosimeira pode ser cientista, né? Ela pensou como os cientistas já pensaram, né? Porque, obviamente, a vontade de se alimentar, a sociedade, a gente já sabe, já tem estudos mostrando que tem locais no cérebro que são responsáveis por isso. Eu costumo dizer que a ciência é mais lenta do que a nossa curiosidade. Então, o tempo todo a gente está dando ideia e imaginando. Já pensaram nisso que ela pensou, já tem traios em andamento, né? Até no Brasil tem locais que fazem pesquisas sobre isso, que é justamente isso, colocar o marcapasso cerebral naquela região, dar estímulo e ver se aquilo vai ter impacto ou não. Mas assim, Rosimeira, eles são anos. Infelizmente, a medicina e a ciência têm que pensar muito na segurança. E quando envolve neurocirurgia, mais ainda, né? E até porque tem uma técnica que a gente já está mais que comprovada, que é a cirurgia bariátrica, né? Tem a questão também da reeducação alimentar, que é mais simples ainda com menores riscos. Então, tem um caminho a percorrer. Mas, sem dúvida, já tem estudos bem otimistas mostrando esse caminho também. E, recentemente, né? Vem se popularizando falar da cirurgia bariátrica, recentemente vem se popularizando se chamar de cirurgia metabólica. Porque a gente pensa que é só o lugar onde a comida é armazenada ali naquele primeiro instante que vai ser reduzido. Não é isso? Todo o metabolismo vai ser mudado, né? Então, as coisas caminham, infelizmente, caminham rápido, sim, mas mais devagar do que a nossa curiosidade mesmo, né? Com certeza, é. Mas tem gente já pensando sobre isso. É para as próximas gerações. Tudo tem que ver risco, né? A gente perguntou do marcapasso aqui, né? Então, sempre você tem uma questão. Mas tem o marcapasso? Como é que faz? Com certeza. Eu costumo dizer que, assim, a história mostrou muito para a gente, né? Então, mostrou que, às vezes, a ansiedade de trazer uma coisa boa, na minha área mesmo de neurocirurgia, tem prejuízos históricos, né? Tentaram fazer cirurgia psiquiátrica de forma muito apressada e tiveram consequências terríveis na história da neurocirurgia, né? Hoje em dia, existem também as psicocirurgias, mas estão sendo feitas com mais cautela. Tem todo o debate filosófico sobre isso, né? No caso da ansiedade, da compulsão, da saciedade, também estão caminhando, mas ainda tem muita gente ainda que aprender e provar que isso funciona ou não. Vamos atender, telespectador? Está na linha o André. Fala conosco de Maceió, Lagoas. Oi, André. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem. Boa tarde, Denise. Maravilhoso programa, viu? Obrigada, André. Obrigada pela sua companhia. É. Eu gostaria de saber, doutor, o seguinte, minha esposa, ela fez radioterapia do cérebro porque ela tinha pontos de metástase, certo? Os pontos de metástase desapareceram, mas ela está com dificuldade cognitiva, esquecimento e fraqueza nas pernas, certo? Eu gostaria de saber dele se isso é normal, se vai desaparecer, a possibilidade de retorno desses pontos de câncer cerebral, desequilíbrio, realmente desequilíbrio, a atleta tem que contar com desequilíbrio e ela ainda tem pontos de metástase e parte óssea. Se radioterapia também poderia ajudar. Eu agradeço muito a atenção do doutor, se ele compreendeu minha pergunta. Entendeu, né, doutor? Entendi, perfeito. Obrigada, André. Um beijão pra você e pra sua esposa. Eu vou até dar uma aula em Maceió, coincidência, daqui a uma semana na UFAO, na Universidade Federal, me chamaram e eu vou passar lá. Mas a pergunta dele é excelente e perfeita. O que é que acontece? Quando você tem lesões secundárias, uma das opções, tem a radioterapia, mas também tem a radioterapia. Às vezes são múltiplos focos e nesse debate com a equipe, fala, opa, não dá pra fazer essa técnica única com dose alta e é mais, neste caso, fazer a cérebro total. Tudo tem seus prós e seus contras, né? Há um debate muito grande sobre os aspectos cognitivos após essa radioterapia, mas o mais importante pra ele é conversar com o oncologista, porque o oncologista vai saber qual medicação ela está tomando, como é que está o avançado da doença, o quanto foi dado de dose com radioterapeuta, e hoje em dia já tem possibilidade também de tentar evitar o máximo tudo isso. Por isso que essa conversa com ele, outra pergunta que ele fez, pode voltar? Sim. Toda vez que você tem uma lesão que migrou pro cérebro, você fica preocupado porque pode migrar novamente. Então o oncologista vai dizer pra ele como está controlada a lesão. Hoje tem o que a gente chama de PET, que o oncologista lida muito, que é pra ver como está a atividade. Então eu estou fazendo aqui a minha terapia, está funcionando? O tumor está controlado? Então assim, são tantas informações, André, de um caso específico, que o que eu posso te responder é justamente isso. Há a possibilidade sim a conversa com o oncologista pra ver o tipo histológico desse tumor, porque influencia muito, né? Hoje o tumor e o câncer ele tem nome, sobrenome, né? Apelido, eu costumo dizer, porque tem muitas características até genéticas do tumor que influencia quando o médico vai dizer o prognóstico. A rádio funciona pra tumor ósseo, funciona também, é um tratamento seguro, um tratamento eficaz, mas obviamente o oncologista e o rádio vão discutir qual técnica vai ser feita, se é necessário, se não é, se tem alguma medicação que pode controlar esse tumor, não. Vou me preparar pra dar um recado? Enquanto eu chego até lá, pergunta do telespectador em 2004. Música